Nosso ESC com você e hoje aqui com a professora Flávia Miranda. A professora Flávia Miranda é professora lá no Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais, dá aula no curso de veterinária. Bom, mas a senhora está aqui no Espaço Natureza e Ciência, a senhora é professora lá e trabalha aqui. Professora, como é isso? Por favor, explica aqui para o pessoal. Bom, é isso. Na verdade, aqui é um espaço de uma ONG, uma organização não governamental sem fins lucrativos, que trabalha para a preservação da fauna brasileira. Então, eu faço as pesquisas na UESC, trabalho lá e sou voluntária nesse instituto, chamado Instituto Tamanduá. Então, é isso. A senhora tem ideia, visitante? O que a senhora é lá? Eu sou professora visitante, atuo também na pós-graduação, na pós-graduação PDGCA e sou dedicação exclusiva, sim, trabalho somente na UESC. Aqui é um trabalho completamente voluntário, onde, olha o que é interessante, a gente coloca a nossa pesquisa aplicada para a sociedade. Por exemplo, a nossa UESC já fez algumas outras entrevistas lá, na universidade. E é interessante, porque tem assim um laboratório, aquele que todo mundo tem na cabeça, um monte de reagente, tem o laboratório da ecologia, que isso só tem computador. Mas aqui eu estou vendo um espaço absolutamente fora da universidade. Isso aqui é um laboratório também, professora? Também, Thalita, não deixa de ser, porque aqui, lá na UESC, a gente tem um laboratório, esse laboratório que a gente trabalha em conjunto, pipetando, microscópio. E aqui a gente tem os produtos trazidos pela comunidade que a gente trabalha e coloca a venda. E não deixa de ser, porque a gente sente o que a sociedade está achando do trabalho e vai melhorando o trabalho para ter mais venda, para reverter para a comunidade. Mas então, peraí, comunidade, como é isso? Para mim, eu trabalho com, trabalhava, com ecologia vegetal, comunidade de plantas. A senhora trabalha com o que mesmo? Comunidade de bicho? O que? Comunidade dos dois. A gente trabalha com comunidade de bicho, preservando as populações, mas trabalha também com pessoas. Então, junto com a preservação ambiental da fauna, a gente trabalha levantando, aumentando o recurso das comunidades locais. Então, comunidades de gente, pessoas que moram ao redor de unidades de conservação, é isso? Exatamente, Thalita. Porque essas pessoas, a gente aumentando a renda e trazendo ela para o nosso lado, para a equipe de trabalho, a gente consegue trabalhar melhor em conjunto e aprender, trocar informação. Porque essas pessoas são donas de saberes incríveis, são os nossos professores no meio do mato. Então, a gente ensina na universidade, mas a gente aprende com eles lá na comunidade. E me conta um pouquinho mais sobre o grupo de animais com os quais a senhora trabalha. Genáltras. Genáltras, sim. São os tatus, os tamanduás e as preguiças, que é um grupo muito antigo, tem mais de 65 milhões de anos e exclusivos da América Latina. Então, só ocorre aqui. Então, são super importantes a preservação. E aí, professora, nós postamos, algumas poucas semanas atrás, Mulheres da Conservação. E a senhora foi uma das indicadas para receber o prêmio Indianápolis. Aí são duas perguntas em uma. O que é esse prêmio? Quantas outras foram indicadas? Você lembra, junto com você? Nós estamos no hall de 50 pesquisadores do mundo, entre homens e mulheres do mundo todo. E aí, o que é exatamente esse prêmio Indianápolis, que saiu por aí nas mídias sociais um monte? Esse prêmio, ele é um prêmio do melhor conservacionista do mundo. Então, ter sido indicado, estar entre os 50, foi algo assim, para mim, uma surpresa. Porque concorrendo com pessoas que trabalham na África, na Austrália, inclusive pesquisadores que eu admiro há muito tempo. Então, eu fiquei muito surpresa e muito feliz com essa indicação. Sim, sim, sim. E aí, me conta o seguinte. A senhora fez a graduação na veterinária. Foi. Fez o mestrado na zoologia e depois o doutorado na zoologia. Aí a senhora é assim, tipo pesquisadora, ou a senhora é daquelas eco-chatas, né? Aquela famosa que todo político detesta, né? Que pega o barco, vai atrás, né? Grita. Ou, assim, no meio mais acadêmico, para a gente ser legal, a gente fala que é conservacionista, né? É, eu estou falando que eu sou as duas, sou eco-chata também. Mas a minha formação, Thalita, foi totalmente direcionada para trabalhar com conservação. Porque a conservação nada mais é do que um trabalho multidisciplinar, né? Tanto é, olha aqui, a gente hoje está trabalhando com os produtos, né? Então, eu acho que tem que ter uma visão muito ampla de todo, né? Um mundo para poder trabalhar com conservação. Então, busquei na zoologia, na ecologia primeiro, e depois fui na zoologia para resolver uma questão taxonômica dos tamanduás I, onde eu tive a oportunidade de escrever seis novas espécies, né? De tamanduai. E aí começou um trabalho muito forte numa área lá no delta do Parnaíba, onde a gente tem uma base também de conservação. E, recentemente, a descrição da preguiça de coleira, né? Ano passado. E, por isso, a gente tem hoje uma base aqui na Bahia, que é onde se concentra uma grande população dessa espécie, super ameaçada, né? Criticamente ameaçada. Isso, isso. Acabou a floresta, acabou a preguiça. Exatamente. Professora, e aí a gente chega num pedaço, assim, do seu trabalho, que é, ao mesmo tempo, acadêmico e, ao mesmo tempo, de conservação, que tem que estar ligado nas comunidades de pessoas que moram no entorno, tem uma abrangência bem maior do que só a coisa acadêmica. Mas eu lhe pergunto, para o público em geral, o cara que está construindo, o gestor, o administrador, o juiz, ele não está ligado, entendeu? Na conservação dos parques e jardins, muito menos de unidades de conservação, porque não é objeto de trabalho dele. E aí, como é que a senhora vê, professora, essa dissociação, né? As pessoas trabalham com outras coisas e, de repente, essa coisa de natureza ficou para o eco chato, para o conservacionista. Como é que aconteceu isso? Qual é a sua opinião sobre isso, professora? Olha, Thalida, eu fico pensando, realmente, em que momento a gente se dissociou da natureza, né? Você trouxe uma palavra bem importante. Que somos primatas, né? E tão dissociados da natureza. Eu acho que o capitalismo, a gente hoje busca mais a questão do ter, né? E isso tem consequência, né? A gente realmente precisa buscar um equilíbrio. A gente necessita do material, mas a gente tem que pensar que, sem a natureza, a gente não vive, né? Está tendo agora uma crise na Europa, uma crise de ansiedade na nova geração. Está chamando de ecodepressão. E é essa geração da Greta. Não sabe se a Greta que trouxe esse conceito ou se ela já foi vítima dele, né? Isso. E aí, hoje, as pessoas... Porque a geração já não vê futuro, né? Então, se a gente pensar, realmente, dentro do cenário que foi montado, a gente está em 2050, 2040. E a gente já fala em 2030, a gente tem um colapso ambiental, né? Isso, isso. Então, realmente, se a gente pensar, está próximo. E eu vou fazer aqui uma parte, né? Aqui para quem está assistindo a gente, quem vai assistir a gente. Existe uma coisa muito interessante que, às vezes, o biólogo conservacionista, que não precisa necessariamente ser biólogo, né? O zoológico, podem ser pessoas, né? Enfim, da comunidade não acadêmica, né? Imagina. A planta não fala, bicho não fala. Se não tiver ninguém para falar por eles, entendeu? Para ser a representação legal, né? Juridicamente legal e bacana também nesse outro sentido, acaba. E é muito doido, porque, novamente, voltando para a minha pergunta, né? Obviamente que outras profissões, desde a mais modesta até a mais sofisticada, tudo bem, você tem lá seu objeto de trabalho, mas nós, humanos, primatas, estamos inseridos no meio, né? Não somos a parte dele, não estamos sobre ele. Essa eu acho que é a parte importante, que cada um dos segmentos da sociedade também perdeu de sociototal, né? Então, e você trouxe uma coisa interessante, Thalita. Eu acho que é a questão de advogar por quem não fala, né? Então, hoje, eu acho que o nosso papel como conservacionista, independente de estar na academia ou não, é falar por quem não tem, é por voz, assim, quem não tem, né? Trazer os direitos que eles têm, é criar mais direitos para que eles sobrevivam, né? Então, e que a gente possa viver em equilíbrio, porque é possível, eles mostram isso, né? Quem está perdendo, o único que está perdendo somos nós, né? A nossa espécie, que, ok, a gente tem uma, a gente, nós somos uma espécie plástica, né? Digamos assim, a gente vive em todos os ambientes, né? Mora em cima da montanha, só falta morar embaixo da água agora. Mas a gente mora, vive bem em vários lugares. Mas a extinção pode ser em massa e para nós também, né? É isso, professora, gratidão. Obrigada, obrigada. Valeu. Nosso ESC com você. Até a próxima. Tchau, tchau.